E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. PicPay, cupom CALVO, 200 DOL, 200 vai virar 260 e fé. Por que 200 vai virar 260? Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Uma Falcon Doppler seria bem legal. Uma Bowie Doppler seria bem legal. Uma Bowie. 1.97 eu consigo. Chama a broquisada. Empurra. A Falcon é mais bonita? Ah não, mas o tamanho da Bowie é maior, né? Tem mais Doppler, se é que você me entende. Olha o tamanho dessa peixeira. Ai. Mas tem que pagar, né, csgo.net. A gente precisa aqui de um 98. Tá vindo só os 88. Tá vindo só os 88. Paga! Uhul! 99! Tá lá! Aí, broquisada, seu primo vai ficar como? De peçona na mão! Olha o tamanho dessa Bowie, my friend! Chama! csgo.net. Cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Depositamos 200 dólares. 200 virou uma Bowie de 440. Eu tenho 65 dólares. O que eu vou fazer? Seu primo vai ficar de luva também. Você confia? Vamos tentar... Qualquer luva agora. Tamo no profi. Qualquer luva. Ela é a caixa mini que mais tem chance de dar bom. Também... É a caixa mini que tem os prêmios mais baratos. Mas... Ó, ótimo. Vai na Easy Knife? Mano, Manoel. Acabou de pegar uma Bowie Dope. Porra, devia... O gringo devia fazer a caixa Easy Glove, né? Tipo a Easy Knife, só que de luva. Com 12% de chance de dar bom. Então, toma, sua luvinha. A mais cara. Veio logo a mais cara. E sim! Veio logo a HandiRaps. A mais legal da caixa. Mais cara e mais legal. Provebly Fair 9998. E se eu falar pra você uma coisa, você vai me chamar de mula. 9998 pagava uma M9 Gamma Doppler de 1.800. 1.800 dólares. Na onde? Na Saulo Mini. Mas nós não tava na Saulo Mini. Nós tava na outra caixa. Tá bom, 2.000 dólares. Quase chegou nos 80 dólares, tá bom. Saulo, hoje eu peguei a M9. Carai, o cara ganhou uma na Invisible aqui, a M4 Raul. O outro ganhou o Wild Lotus na Invisible também. Ah, o CR7 é você aqui, my friend. Você trocou a M9 por uma M9 Doppler. Você trocou a M9 Gamma Doppler por uma M9 Doppler. Bela escolha. Saulo, o da Raul sou eu. Eita, caralho. Aí sim, Luanzeira. Eu não vou conseguir ver a Raul aqui no seu inventário porque tá nos 10 dias que fica invisível. Mas parabéns, irmão. Você é louco. Que sorte da porra. Pegou a Kaul, a Wild Lotus. Trocou por uma M4 Raul. Essa M4 Raul que veio. Veio Minimal Air. Porra, foda. Parabéns, irmão. E quanto você depositou pra ganhar essa Raul, irmão? Só de curiosidade. 380 DOL. Caralho, forrou pra porra. Ele, além da Raul, ele ganhou outras paradas. Porque ele ganhou, na verdade, a Kaul, a Wild Lotus. Trocou pela Raul. Caralho, tu abriu duas Invisible só. Nem fodendo. Olha aqui, guys. Caralho, cada Invisible custa 22 dólares. Ele abriu duas caixas de 22 dólares. Primeira que ele abriu, pegou um provébile 19. E aí, logo na segunda que ele abriu, veio um provébile 9997. Ganhou a Kaul, a Wild Lotus. Nossa, se fosse 9998, era a Alp Gangne. Mas tá ótimo pra caralho. 6 mil dólares. Trocou pela Raul. Peguei ela por causa do adesivo. Que adesivo que veio nela? Veio um LGB Catovice 14. Serião? Mano, veio com um adesivo de mil DOL nela mesmo? 5 mil reais, velho. Parabéns, parabéns, parabéns. Mano, ele depositou 380 DOL. Ele pegou uma Raul de 5.700 dólares. Pegou uma P250, pegou uma M4 Amperor. Pegou uma Basilis, porque voltou 400 DOL pra ele, né? Ele foi fazendo um monte de coisa. Aí ele veio aqui, no aprimoramento, pegou uma Shadow Gamma Doppler. Trocou pela Falcon Autotronica no aprimoramento. Depois ele ainda pegou uma Luva Mogul. E só. Só. Acho que totalizando tudo, deve ter dado uns 35K valores de skin que ele pegou. 35 mil reais, com depósito de 380 dólares. Porra, parabéns aí, coiote. Mano, o Brokezada pediu pra gente dar um tiro numa Glock Gamma Doppler com esse resto do saldo. Vamos dar, ali. Ei! Acelera, 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 filha da mãe! Tá bom. E aqui pro primo do Brokezada saímos com uma Luva e com uma Bowie Doppler. 2.818 reais, com mais 572 reais. 3.390 reais. Ganhamos aqui na conta do primo do Broke. 640 dólares com depósito de 200. 200 virou 640. CS igual.net, cupom calvo. 30% de bônus pro Broke. O primo do Broke foi 100% de bônus. Se ele tivesse depositado os 200 dólares, ele teria lucrado 440. Mas como fui eu que depositei pra ele, lucrou 640 dólares. CS igual.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Ah, mano, profite!